O que é o Orçamento das Escolas? Para assegurar as despesas com água, luz, gás, transportes, manuals escolares, equipamentos, recuperação das escolas. Além disso, Sr. Vice-Presidente, estes 5% continuarão a ter uma percentagem de congelamento de algumas rubricas para piorar ainda mais, no fundo, naturalmente, a autonomia da escola para a gestão e para resolver os problemas que são necessários, Sr. Vice-Presidente. E outra questão, Sr. Vice-Presidente. Irão continuar os atrasos nas autorizações destas despesas para as escolas? E termino com uma questão, sugestão, que tem a ver com a questão dos Erasmus. E o programa está cheio de vários projetos ligados aos Erasmus. O Sr. Vice-Presidente sabe perfeitamente que a gestão dos orçamentos destas verbas que a União Europeia, dentro das escolas e no orçamento, é complexa. Se não haverá a possibilidade e se não haverá essa proposta de criar uma rubrica apenas para os projetos Erasmus, nas escolas e nos orçamentos, para, não digo facilitar, mas agilizar muito melhor a gestão dessas verbas da União Europeia. Obrigado. 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 Obrigado.